E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus falando diretamente da Matheus Planete e tamo aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso modo carreira de jogador com o nosso Davizão. Então bora lá que, mano, vocês assistiram o último episódio? Mano, o que que foi aquilo? Vai, se você não assistiu, vai lá assistir. Foi emoção pura aquele episódio e hoje a gente tá aqui pra continuar e ver se a gente consegue fazer coisas interessantes por aqui com o nosso Davizão, certo? Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo que vai acontecer hoje. Bom, já aqui no calendário, o negócio é o seguinte, rapaziada, pode ser que hoje seja um daqueles vídeos que eu tenho que jogar uma partida a mais pra vocês. Então talvez seja um vídeo mais longo do que o normal. Então não estranhem por conta disso. Por quê? Porque eu já vou ter esses dois jogos aqui pela Europa League, que eu quero jogar, lógico, esses dois jogos aqui pela semifinal da Europa League. Então eu tenho que jogar e tem esses outros jogos aqui do Campeonato Português contra o Porto. Eu quero jogar e a gente tem que ver qual que vai ser o outro jogo que a gente vai jogar, rapaziada, porque a gente tá brigando pelo título também, né? Então eu quero ver nosso time levantando a taça caso for possível. Então o que eu vou fazer? Esse primeiro jogo aqui, eu vou simular. Aí, eu jogo esse, jogo contra o Porto, jogo o Benfica. E aí a gente vê, se a gente tiver levantado a taça contra o Porto, a gente vai ter que jogar esse jogo contra o Chaves. E ver o que vai dar, certo? E torcendo, lógico, o Benfica também se dá mal no Campeonato, que é o time que tá na nossa frente, né? Bom, rapaziada, usa aqueles nove pontinhos que eu tinha aí pra fazer algumas mudanças aqui. E é basicamente isso. Então vamos lá. Subiu de overall? Não, continuou 81, né? É isso. Nossa, eu tô cansadíssimo. Será que eu entro e peço pra sair, rapaziada? Eu acho que vai ser a melhor opção, hein? Muito mal, muito mal de físico, pô. Eu preciso descansar. É, eu vou entrar e vou pedir pra sair. Quando a gente estiver saindo lá, eu falo com vocês, certo? Eu sou o Gustavo Villani e estou acompanhado por... Bora, estamos saindo. 1 minuto e 12. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vamos. Espero que o meu time ganhe essa parte daí. Ganhamos. Tá aí, ó. Boa. Um a zerinho. Perdi ponto com o treinador, mas tá valendo ainda. Valeu pelo meu descanso. Todo jogo eu tenho um dia ruim, faz parte do futebol. O principal agora é como você vai reagir com isso. Podemos conversar quando quiser. Ah, tudo bem, acontece. Não tem problema, não. Ó, assumi uma liderança. Vamos jogar contra o Vizela, que tá bem na classificação também, se não me engano. Tá ali. Ó, tá ali em oitavo. Não tá tão mal, né? Tipo assim, não é o time que vai brigar pelo título, mas também, né? Não tá horrível. Aí, pô. Bem mais de boa. Nossa, o meu sistema defensivo todo ali, ó. Todo mundo ferrado de cansado, pô. Nossa, isso aí vai dar muito errado. Minha nossa senhora. Nossa, os caras só tem o uniforme? Ou é branco, ou é esse azul. Então tá bom, né? Vai ficar esse azul aí mesmo. Bom, bora pro jogo. E se você ainda não deixou seu like aí, meu parceiro. Pô, vai me dando essa moral aí. Qual foi? Assiste meus vídeos aí, não deixa o like. O maior pilantra é você. Dá o like, se inscreve. Tem muita gente que não se inscreve também, né? Se inscreve aí, ativa o sino. Compartilha esse vídeo com algum amigo seu, se puder. Eu agradeço muito. Infelizmente o canal tá passando por um momento complicado aí. Então eu só posso contar com vocês mesmo, pra poder me ajudar. Então se puder passar o vídeo pra algum amigo, se puder compartilhar com alguém. Fazer o canal chegar a mais pessoas. Eu agradeço muito, tá bom? Então é nóis, tamo junto. Se quiser me seguir nas minhas redes sociais. Me segue aí. Tamo junto, vai ter tudo aí na descrição. Aí na descrição vai ter o link... Vai ter link não, vai ter o cupom de desconto da Centauro. Matheus Plano, você vai ter 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, rapaziada. Então vale a pena. Vai, vai! Isso! Eu tinha uma metinha de dar uma assistência pra gol. Tá aí, ó. De quem sabe, de quem tem frieza. Ele passa à frente no placar. Eu tenho que... Eu tenho uma metinha de cruzamento também. Essa é complicadíssima de fazer. Ficou sorrindo fazer um cruzamento. Esse doidão tá brocando muito. 20 gols em 29 partidas. Esse cara tá bem. Tá bem na brocância. Vai recomeçar o jogo. Retal a posse da bola. É só caprichar pra fazer. Toma! Que porrada! Que golaço! Dois gols de vantagem no placar. É tiro, porrada e bomba! Ó, cadê? Distância 18 metros. Cadê a força do chute? 97? Chutei fraco assim? Achei que tinha sido uns 350 km por hora. No mínimo. Não mostrou quantos gols eu fiz na temporada ali? Hum... Que papinho. Queria ver. Deve estar com o quê? Com uns 23, 24 gols na Liga Portugal. Tava com um pouquinho a mais de gols que esse cara. Esse cara... Que o meu centroavante. Mas o centroavante tá com 20. Deve estar mais ou menos com isso. Não, uns 25 por aí. Apenas mais um minuto. Nossa, que tapa. Hum... Essa bola chega pra mim. Ai, ai, ai. Essa bola chega pra mim. Bora pro intervalo de jogo. Dá uma assistência pra gol. Já fiz. Da nota eu tô quase fazendo. Ah, não. Da nota eu já fiz. Achei que eu tava com 8. Tô com 9.8. Só a taxa de cruzamento que eu acho que eu não vou conseguir fazer antes. Eu vou tentar, né? Acertar algum cruzamento pra ver se eu consigo fazer ela. Mas... Obrigado, né? Vamos para o segundo tempo. Bora pro jogo. Bola não. Aqui eu tinha que chutar, né? Aqui só tinha como chutar. Não tinha ninguém junto comigo. Não tinha como dar um passo. Tinha como fazer nada. E tinha a oportunidade de marcar. Seria o segundo gol hoje. Escanteio. Toma. Gol. Aí a bola entrou toda ali, ó. Ou será que ela ficou só um pouquinho... Na linha? Na minha visão entrou tudo. Não, que isso. Peraí, peraí. Ah, não. Acho que... Não, não, não. Acho que... Não, não, não. Acho que ficou um pouquinho... Nossa. Mas deve ter ficado, tipo assim, um milímetro. Dentro. Quer dizer, um milímetro fora. Caraca, bicho. Nossa, nossa. Eu ainda acho que foi gol, mas tudo bem. Aventura correta da jogada. Ainda mais elástico. Manda direto. Pá. Vai pra fora. Quase. Tinha que ter aquele bagulho lá, que nem os outros Fifa lá que mostram. Se foi gol ou não. Cadê? Não teve. Perdeu a bola. Tem que tomar habilidol a cada oito horas. Tem que tomar habilidol. Vai tomar habilidol. Tinha que estar brigando pelo melhor do mundo, já. Tá aí, ó. Ainda a gente fez mais um gol. 3x0. Perfeito. Pô, esse... Esse jogo não foi... Esse jogo não foi do título, não, né? Espero que não. Benfica ganhou ou Benfica perdeu? Não, mas a gente tem chance... Eles têm chance de ser campeão ainda, né? Tem. Tem muita chance de ser campeão ainda. Temporada de estreia brilhante. É, mas ali não tá nem aparecendo minhas estatísticas. Aí, pô. Que brilhantismo é esse? Hein, rapaziada? Aí vocês tão me tirando, hein? Viver bugado, rapaziada, será? Bom, então bora lá jogar aí contra o nosso Manos Porto. Talvez a gente seja campeão agora, né? Vamos ver. Era um jogo que... Eu tentaria... Tipo assim, num dia normal, Dependendo do resultado desse jogo, eu sairia dele antes. Porque eu vou ter jogo da semifinal da Europa League depois. Mas sendo um jogo que a gente pode ser campeão, eu vou ter que ter até o final, né? Pra ver o levantamento da taça, não é mesmo? Assim esperamos, tá chegando a hora. Você não pode ficar de fora dessa. Vem com a gente na tela da EA Sports. É jogo ao vivo exclusivo. Muita emoção prometida. Se tudo der certo, eles podem ser campeões hoje. Aí, tá vendo? Toma! Eu vou ir pra ser campeão então. Então vem comigo. Eu vim pra ser campeão. Coloquei o Sporting brigando pelo título da Liga Portugal. E tornou a semifinal de Europa League, pô. Tipo assim, não que o Sporting não fosse um time que brigaria por esses títulos. Mas ele veio muito forte comigo jogando, pô. Tipo assim, candidato real título. Tanto da Liga Portugal agora, ainda mais, né? E da Europa League chegando muito forte, pô. Olha lá, 27 gols. Yes! Vamos. Eu realmente elevei o patamar do Sporting. E isso na nossa temporada de estreia, como o mesmo FIFA já ressaltou ali. Na Liga Portugal! Antes sofreu um pouco com os caras. Agora eu dei um passe. Eu não sei quando que esse cara conseguiu ficar com essa bola ainda, mas deu certo. É o Morita, não é? Tá quase garantido. Ah, então se eu ganhar o título logo aí, o meu planejamento vai dar certinho. Não vou nem precisar jogar outro Chaves. Ah, que perfeito. Mas a gente depende que o Benfica perca lá também? Ou só depende da gente? Não sei. Eu não cheguei a fazer as contas. Ih! Ah, mano. Tá de sacanagem. Apertando pro cara virar um vôlei, o cara vai me dar de cabeça, mano. E fui do primeiro tempo, 2x0. Ansiedade a mil. Eles vão garantindo o título com antecedência, Caio. Tem que garantir logo essa taça. Ah, mas aí tem um negócio. E mesmo que ela não venha hoje, acho muito difícil. Eu acho que mesmo se a gente ganhar o título agora, não vai ter a comemoração nesse jogo. A comemoração vai ser no próximo jogo, que vai ser o jogo em casa, não é? Ah, tô aqui pensando nisso, hein, rapaz. Estou a pensar. Não, não, não. Nossa, meu goleiro nem teve nem chance. Já precisa de cara vir buscar esse empate aí, tirar nosso título. Que bolão, hein? Putz, eu consigo. Ai. Foi mal, rapaziada. Foi mal. Intercepta a bola no ataque. Nossa, você não foi eu. É agora, quero ouvir. Trila o apito. Acabou. Acabou. Termina o jogo. E que comece a festa. Comece a festa. Vamos. É os campeões. Pra dar mais brilho à conquista, Caio. Sim, rapaziada. Fomos campeões da Liga Portugal. Uma conquista brilhante desse grupo. O nosso Mano Davi importantíssimo com esse título. Ah, e a entrega do troféu já tem data marcada. Caio, é no próximo jogo. Ah, e eu tá vendo a data da entrega do troféu no próximo jogo. Putz, eu sabia, mano. Por que no próximo jogo? É isso aí, né? Ah, tinha que ganhar o título aí, pô. Ixi, a treinadora do Porto vai falar ali. Perdemos porque a gente é bem ruim, e aí, ó. Que atmosfera fantástica no jogo de hoje. Grande resultado e grande atuação. Esse dia vai ficar na memória da torcida. Bom trabalho. Vitória no clássico. Não só isso, né? Mas também... Titulozinho, né? Bom, o negócio é... Bem fica agora, né? Agora que o bagulho fica quente, rapaziada. Ó, eu posso vir brigando por esse... Por essa artigaria aí, hein? Na Liga Portugal, eu vou ser o artilheiro com 27 gols. Navarro do Porto com 21. Ó, o meu centroavante lá, ó. Tá com 20. Bom, pelo menos esse primeiro jogo é fora de casa. Então a gente tenta fazer a boa. E... Não levar uma surra fora de casa. Que a gente resolve em casa depois, né? Imagino eu. Que festa, atmosfera no mais alto nível. Dia de clássico, duas grandes equipes. Dia de clássico e numa semifinal de competição... Europeia, internacional. Brabíssimo. 13 para 7 no campo do adversário. Dá, pô. Dá pra fazer, eu acho. Sipa. Na tela da EA Sport, sejam todos muito bem-vindos. Aqui Lisboa, a capital de todos os portugueses. Imagens ao vivo do estádio da Lua. Vamos. Eu já vou sair assim. Toma. Já começar logo assim. Que é pra vocês querem entender que sou eu que tô aqui na parada. Abertos o placar na semifinal. Sou eu que tô na pegada, irmão. Desculpa aí, mas já vou começar logo assim. Que é pra vocês querem entender qual é que é a boa. Sou eu que tô no toque, paizão. Olha, na infleira, ele bagunçou a marcação adversária. E aí, ficou cara a cara e não teve a menor dúvida. Sim, baguncei que é a defesa adversária. O primeiro lance já é logo. Não sei em qual realidade isso aí é possível, mas aqui aconteceu. E se acontecer, eu deixo acontecer. Eu confirmo o placar 1x0. Eu confirmo o placar 1x0. Vamos. É mais um ataque. Vem. Vai, irmão, vai. Isso. Nossa, eu me joguei ali na rede. Vai dar. A gente vai sair. A gente vai sair daqui bem, hein. Jogo fora de casa. 2x0 já pra nós. Ô maravilha. Ô coisa boa. Meu time tá com pinta de campeão, rapaziada. Eu não queria zicar. Não queria ser o zicador. Mas eu precisava deixar... Eu precisava deixar esse registro aqui. Precisava falar isso. Tá com pinta de campeão, rapaziada. Ô, louco. Tem que expulsar, óbvio. Pode expulsar. Nicolás Otamendi. Eu achei que foi pouco. Pronto, eu tenho. Indo ali. Olha que cara... Olha que sujo. Canalha. Vai ter que sair de Maria pra entrar um zagueiro. Esses caras são muito otários, mano. 31 minutos do primeiro tempo. Esses caras perderam de 2x0. E já tiveram que... Que tirar um jogador. Porque o zagueiro deles é o mais burro do mundo. É... Aqui eu perco o gol, mas... No jogo da... No jogo lá contra o... Borussia Dortmund. Estou gravando pelo árbitro. Quem não viu, está perdendo. Vai lá ver. Para a gente chegar aqui... Faz o gol. É isso. Para a gente chegar nessa semifinal aí, rapaziada. Foi um dos bagulhos mais emocionantes que eu já vi. E a gente amassando, né? O Benfica. A gente amassando o Benfica. A gente amassando o Benfica. A gente amassando o Benfica. A gente amassando. E vai... E vai vir mais. E vai vir mais. Porque agora a gente está com uma mais em campo. A partir daí... Se eu fosse o Benfica, nem para o segundo tempo eu voltava. Vale mais a pena perder de W.O. Pelo menos cansa menos. E de menos... O placar fica menor ainda. O placar fica menor ainda. Suuuu. Porque, ó... Está 4 a 0. Se eles perder de W.O. É só 3, pô. Cansa menos. E o placar perde de menos ainda. Nem faltava para o segundo tempo. Beleza, mané. E teve esse aí um beleza, mané. Ah, o maior buraco lá. Pegou na veia. Pegou na veia. Sem chance de defesa. E quase furou a rede. Acabou. Arbitragem encerra o primeiro tempo. Ah, esse jogo não vai nem precisar para ele jogar até o final, mano. Deu 60 minutos ali do segundo tempo. Eu já vou pedir para sair. Porque eu vou ter que jogar ali contra o Chaves. Sabe o que eu vou fazer naquele jogo contra o Chaves? Eu vou diminuir o tempo de partida até o mínimo que eu conseguir. Para a gente jogar ali só rapidão. Só para a gente conseguir ver a taça, rapaziada. E aí depois a gente tem um jogo de volta contra o Benfica. Mas já está bem decidido também. Então... Não precisa ficar com muita historinha. Historinha, gente. Tenta para o gol. Mano, que maldade. Que maldade. Toma. Está lá. Mais uma assistência. Mais um. 5x0. No primeiro jogo. Está bem encaminhada essa classificação, né, rapaziada? E que jogo magistral, meu. Gol. Assistência. Acabem a expulsão do adversário. Estou saindo gigantesco. Monstruoso. Abissal. Animal. Nossa. Agora é só esperar. Benfica ou Roma aí. Cumpri todas as metinhas impostas pelo nosso treinador. Pelo Mister. Gostei muito da parte de hoje. Viu você jogando com alegria. Ah, mas é sempre isso que você fala. Moça. Espera aí também. Me ajuda aí. Grandes atletas mantêm a humildade mesmo quando estão em grande fase. Sei que você vai continuar dando tudo de si. Ah, eu vou continuar dando, mano. O Milan está a querer, hein, rapaziada? O Milan está a querer. Ah, o mínimo de duração é... Três minutos que eu consigo colocar. Estava quatro. Ah, eu vou colocar três de qualquer forma. Já diminuiu um pouco aí para a gente jogar contra o... Chaves. Bom, então bora lá. Tentar jogar aí o mais rápido que a gente conseguir. É... Como eu falei, eu vou tentar nem falar muita coisa. Tentar ser o mais breve possível. Deixar só os melhores momentos, os melhores momentos mesmo. E focar só no final do jogo mesmo, que é a taça. Cadê? Quero ver o objetivo. Passar o mínimo gol de fora da área. Taça de libles. Certas. Opa, vamos nessa. Tá tudo pronto. Então bora lá, rapaziada. Tendo alguma coisa interessante. Para mais um jogo ao vivo. Eu corto. É bola que vai. E eu volto com vocês. Comigo na narração, Gustavo Vilani. E ao meu lado, os comentários de Caio Ribeiro. Enfim. Eu ganhei o tempo. Esse jogo está mais complicado que o jogo contra o Benfica, rapaziada. Como é que pode? O Benfica não me empregou problemas. Eu tenho que tentar fazer alguma coisa aqui. Fazer um gol, dar uma assistência a alguma coisa. Porque senão o treinador vai acabar me tirando dessa partida. E meu objetivo não vai ser concluído, né? Porque eu estou com a notinha bem baixa aqui. Não estou fazendo uma partida boa, realmente. Olha aí. Está vendo? Foda. Mais um minutinho. Acabou. 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 Quero minha taça. Por favor. Batalhei muito por essa taça. Você é cachoteira de ouro. Ih, ansiedade para levantar o canequinho. A espera foi longa, mas valeu a pena. Já entraram em campo com um título garantido, em clima de festa. E que título, Vilani? E que título. Foi a melhor equipe do campeonato. Jogaram futebol de altíssimo nível. Merecem todos os elogios. E lá vão os atletas, subindo o pódio, vibrando muito, se abraçando, procurando um espaço lá do lado da Tapa da Liga. Essa é muito, vai lá. Que campanha esses caras fizeram, Vilani? Mereceram chegar aqui como os campeões. E merecem demais comemorar essa taça. Olha aí o meu zagueirão. O capita. E cadê eu? Ah, tô ali escondido, ali atrás. Ó, 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 ó. Toma! O ruim é que a taça... O ruim é que a comemoração... A mesma cena, né? A mesma cena de todos os Fifas, né? Aí... E a taça continua aparecendo de papel, olha lá. Parece que ela não tem peso nenhum. Parece que ela é feita de papelão. É um bagulho muito estranho isso. Cadê a física, Garena? Zero física. Ela leva pra torcida. Toma! Não, a torcida... Sempre apoiando. Devemos esse título pra eles. Ou não também, né? Ou será que deu? Qual foi a última vez que o Sporting foi campeão da Liga Portugal? Alguém sabe? Depois de quanto tempo a gente voltou a ser campeão? Não sei. Perdi ponto com o treinador? Ah, tá valendo. Perdi ponto com o treinador, mas deu uma taça. E aí? Play of the season. Nossa, eu quero ver isso. Foi eu! Uh! Jogador da temporada, rapaziada. Nossa, olha que bagulho insano. Posturado e trajadinho. Eu sou brabo. Eu sou diferente. Eu sou o melhor. E eu sou o melhor. O que é isso? Não, por isso aí eu não esperava não, tá rapaziada? Isso aí me pegou 34 partidas, 27 gols e 18 assistentes. Isso aí só na Liga Portugal, tá? Comecedor da chuteira de ouro. Anunciado jogador da temporada da Liga Portugal. Eu mesmo. Antônio Adam, do meu time, foi eleito. Melhor time do campeonato é anunciado. Muito jogador nosso, muito jogador aí do Porto aí também. Enfim. O melhor jogador do mês, o melhor jogador do campeonato, o melhor jogador da temporada. Eu fui simplesmente sinistro. Mal consigo traduzir em palavras o quão estou orgulhoso de você. Vencer a chuteira de ouro é a recompensa por toda dedicação. Aproveite o momento. Parabéns pela temporada. Curtam os holofortes. Vamos aproveitar isso ao máximo. Estou orgulhoso de você, amigo. Vencer o prêmio de jogador da temporada é uma conquista fantástica. Você me mostrou que pode ir longe. Parabéns. Foi uma temporada fantástica. E sei que esse não vai ser o seu último título da Liga. Mas posso esperar para conversarmos. Acho que é apenas o começo. O Lyon está a querer. O Lyon está a querer. O Byleven Kielsen. Desses daqui, os melhores é o Barcelona e o Milan. Mas nenhum deles é o que eu estou querendo. Estou querendo usar para lá para a Premier League. Bom, esse segundo jogo aí vai ser só para cumprir tabela, né? Aí, irmão. Depois que a gente meteu 5x0 no primeiro jogo, o que o Benfica está querendo? Nem eles acreditam que tem como eles fazerem alguma coisa. Sei que eu sou artilheiro do campeonato. Ai, meu Deus. Eu sei que na temporada toda eu fiz 40 gols. E 34 assistências, mano. Que isso. São 74 participações em gols em 50 jogos. Vai me falar que você não acha isso bizarro. Bom, então bora lá. Joga que o Benfica. Ah, eu tenho que mudar. Tenho que colocar o bagulho 4 minutos de novo, né? Acho que na true da true nem vai fazer tanta diferença. Mas é isso. Bora. Olha, já está aí. Já está com o Ica Ronca. Que papinho, hein? Está com os papinhos, hein, vilão. Está com os papinhos, hein? Você está a querer. Você que vai estar levando por aí, vilão. Relaxa. Obrigada na tela da EA Sports. Vai carregando no ataque. Toma. Que timezinho. Beba. Receba aí, ó. De cara. Mas é muito cavalo paraguai esse Benfica, né, mano? Broxô na Liga Portugal. Na Liga Portuguesa. Broxô na Europa League. Me desculpa, mas sinceramente, Benfica. Casa Pia me dava mais emoção. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Nossa, já pensou se eu faço esse gol? Que isso. Nossa, golaço de cabeça. Nossa, que isso. Olha aí. Não sei se esse de cabeça tem muitos golaços, mas esse foi um deles. O companheiro estava bem posicionado e não desperdiçou o lance de cabeça. Nossa, belíssimo. Broxô na Liga Portuguesa. O Benfica. Rola a bola. Segundo tempo. Arrisca. Boa qualificada. Salva a cara. Nossa, os meus vizinhos estão arrastando uma novaiada do caramba. Vocês estão escutando... De fundo, se vocês estiverem escutando... No fundo, é que tem algum vizinho meu que está maluco, pô. Está puxando a casa toda. Calma aí. De nove da manhã, estou puxando o móvel. Mais um. Caraca, esse meu zagueiro está na loucura hoje. Ele está impossível. Caraca, o Quattes está louco, rapaziada. Ah, vão dar gol contra? Ah, não foi o gol contra, mano. A bola ia para o gol, rapaziada. Ah, ele vai dar gol contra. Foi o gol do meu Manu Quattes, rapaziada. Vai pintando goleada. Vai pintando goleada. 3 a 0. Que goleada. Já está pintando goleada. Só no agregado, 8 a 0, pô. Que isso. Isso aí foi uma semifinal de Europa League, tá? Contra dois times que são um clássico nacional. Nossa, eu jurava que tinha sido o gol, mano. Nossa, eu juro para vocês que a gente tinha sido o gol. Que deideira. Eu não consigo. Acabou. Que amassado o Benfica. Considerando o placar agregado, foi mais tranquilo do que a gente costuma ver nessa altura do mata-mata. Que isso. Ih, o David Neres aí. Tadinho, tadinho. O David Neres não merecia isso. Escolher o time errado, né, irmão? Então, problema seu. Nossa, o Quattes foi muito bem hoje, hein? Metou dois gols de cabeça. Um roubaro dele, né? Mas jogou muito. Bom, o meu adversário na final, então, vai ser Roma? Sporting e Roma na final. É muito bom ver vocês se classificando para a próxima fase. Parabéns. Aproveite o momento. Agora você está no centro das atenções. Bom, então, a próxima temporada... A próxima temporada, ó. Próximo episódio. A gente finaliza jogando aqui a final da Europa League contra Roma. A gente vai passar para a próxima temporada, né? Obviamente. E ver como a gente vai suceder. Para qual time a gente vai estar saindo. Eu acho que eu vou... Para... Para o United da vida. Seguir os caminhos do Cristiano Ronaldo. E ver o que a gente faz. Pelo menos nesse primeiro time. Acho que ia ser legal. A gente indo para... Para a Premier League. Jogando no... No United. E depois vendo o que a gente faz. Certo? Então é isso, rapaziada. Por hoje eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje. Espero que vocês tenham se divertido. Se curtiu, já sabe. Deixa aquele like. Me ajuda aí no canal. Se inscreve. Ativa o sino e tudo mais. Para você não perder o próximo episódio. Que vai ser a final da Europa League. Então espero te encontrar por aqui. E fala aí embaixo o que você acha. Você concorda comigo? Você acha que ia ser legal ir para o United? Ou não? Você tem outra ideia? Outra escolha? Comenta aí embaixo que eu estou sempre de ouro. Vocês estão comentando bastante. Então eu estou de ouro. Estou de ouro em tudo. Vocês estão comentando aí. Para a gente seguir o caminho da certeza. Aqui no que a gente vai fazer. Certo? Então é nós. Tamo junto. Muito obrigado, rapaziada. A gente se encontra no próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. E eu fui. Tchau. 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 Tchau.